Moradores do Parque Ribeirão reclamam da situação do asfalto no cruzamento da Avenida dos Andradas com a rua Professor Renato Jardim. As duas vias acumulam crateras há anos e trazem problemas aos motoristas e moradores. E Ana Luísa Marques está ao vivo e traz mais informações. Ana, a situação aí é perigosa para todos? Boa noite. Para todo mundo, Zanuelo, boa noite para você e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Eu estou aqui com o morador Jefferson que estava me contando que há pelo menos quatro anos eles convivem com asfalto precário dessa maneira. Jefferson, boa noite para você. Já viu até acidente por aqui, né? Já houve sim. Próximo da minha casa ali o rapaz caiu de moto. Caiu dentro do buraco, caiu de moto. E está bem perigoso. Eu vi que foi feito ali um serviço de tapa-buracos, mas não me parece que foi feito pela prefeitura. Não, foi os próprios moradores. É concreto que jogaram ali, mas o concreto já está soltando também com a chuva e os movimentações de carro. E todos os carros que passam por aqui a gente consegue ver que desvia de um buraco, mas acaba caindo em outro. Vocês já entraram em contato com a prefeitura para tentar solucionar esse problema? Já sim. E até hoje nada de retorno. A situação aqui é de abandono? De abandono, com certeza. O que vocês esperam? Pelo menos uma melhoria para esses buracos antes que aconteça um pior aqui. Está certo, Jefferson. Muito obrigada pela sua participação. Nós entramos em contato com a prefeitura. Eles disseram que vão enviar uma equipe até aqui para verificar a situação e programar o serviço de tapa-buracos. E de Ribeirão Preto nós vamos agora até São Carlos, onde os moradores também reclamam da qualidade do asfalto. Boa noite, Murilo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão assistindo ao Jornal da Clube. Serão Preto, os moradores estão reclamando há quatro anos. Aqui em São Carlos, onde eu estou, há três anos os moradores reclamam dessa situação precária que está atrapalhando a vida de todos. Inclusive dos motoristas que passam por aqui nessa rua que tem bastante movimento. A Edneia está aqui ao meu lado, mora aqui, reclama bastante dessa situação precária que ninguém consegue resolver. Boa noite, Edneia. Boa noite. Sim, a gente reclama, a gente já foi na prefeitura, reclamou. Você vê, estão os buracos aí, em poça, a água. E assim, a gente vai na prefeitura, eles falam que vem, agora eles não falam mais que vem, eles falam que já vieram. E assim, vieram, mas eu não sei que buraco que eles tamparam, porque o nosso não foi, o da rua que continua. E assim, nós não estamos pedindo mais mola em um favor, nós estamos reivindicando um direito nosso. Porque o imposto a gente paga, e se a gente não pagar, eles vão cobrar. Então, a única coisa que a gente quer é que a prefeitura resolva isso. Porque a gente tem criança, tem carro, passa o pessoal de moto, de bicicleta, e é complicado. Além do que, ainda com essa chuva agora em poça, a água, o esgoto da rua de cima corre aqui na nossa rua também, passa por baixo das casas, vem, para aqui. Tem dia que a gente não aguenta o mau cheiro, é mosquito, é tudo. E nada se resolve. Então, a gente só quer uma resposta que não seja aquela e já foi feita por uma coisa que não foi feita. Então, quando vocês procuram a prefeitura, eles dizem que o serviço já foi feito? Sim, a última vez que nós fomos lá procurar, até foi uma vizinha nossa, e eles falaram que o serviço já estava feito. Então, está aqui, né? A gente mata a cobre e mostra o pau. O serviço não foi feito. Edneia, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E nós também procuramos a prefeitura, mas sobre uma data para vir até o local pela equipe Tapa Buraco, não foi passada para nós. Eu volto com você no estúdio, Zanuelo. Obrigado, Murilo. Ao vivo de São Carlos, que mostrou hoje junto com a Edneia, essas péssimas condições do asfalto aí no Jardim Mercedes.